Fala galera, beleza? Aqui em Fala com vocês é o Forn, sempre vendo mais um vídeo no nosso sistema de volta com o Trovo e, como sempre, terça-feira nós vamos falar o que vai vir no pedido de hoje, o que é bem curtinho, porém, primeiro de tudo, o servidor vai cair no horário de sempre, 11 horas, e vai voltar aproximadamente em 3 horas, o que é um pouco preocupante pelo tamanho minúsculo do update, que é este daqui. Então, a rotação do mal do calço é alterada, o top loot é esta asa branca que ainda é vendida por Kubits, eu acredito que sim, ainda é vendida por Kubits, o resto da rotação ninguém sabe. Os flasks, na verdade, flasks e emblemas, tudo na arma de flasks, o que inclui os próprios flasks e os emblemas, estão com desconto de 66% de créditos apenas, então, Kubits dá na mesma. Novamente, o evento de Joaninhas voltou, então, esses Ladybug Invaders voltaram, eles devem cair só no mundo normal, tá, nos elementais eles não devem cair, mas, de qualquer forma, elas têm chance de dropar dois estilos de capacete e uma asa, eu acho que é só isso, né, dois estilos de capacete e uma asa. Tem novos status no leaderboard, então, itens desconstruídos, hearts recebidos, invasores mortos, pinatas jogados, pinatas coletadas, entre aspas, né, quebradas, na verdade, né, infínio minerado e Gleam coletado. O de Gleam, ele vai ser o único que vai começar zerado, então, você vai contabilizar só a partir dessa terça, por causa desse bug aqui, que estava contando muito mais Gleam, então, você pegava um Gleam e contava vários de uma vez só, então, né, porque isso tudo aqui já tem, se você digitar barra status, é, já aparece, já está contando tudo isso, né, só não estava no leaderboard, então, agora vai aparecer no leaderboard, você vai poder fazer, você vai poder ver a posição de todo mundo, certo? E, por último, se considerar algum erro, algum de memória, não especificamente o quê? Mas, é isso, esse, o gigantesco update, lembrando que a princípio o servidor vai ficar fora 3 horas, então, é isso, no momento que eu estou gravando, o PTS está fora do ar, deve voltar hoje, então, né, não tem como eu falar do patch notes do PTS, porque não tem, não lançaram ainda, mas é isso. Muito obrigado todo mundo que assistiu esse vídeo, não esqueça de deixar seu like e comentário, se inscreva caso você não esteja inscrito, todas as minhas redes sociais, Facebook, Twitter, minhas playlists, meu Patreon, estão todos na descrição, e é isso, muito obrigado todo mundo que assistiu, valeu, falou, até o próximo vídeo.